Casas André Luiz são referência no tratamento odontológico a pessoas com deficiência. Reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia apenas em 2002, o sistema odontológico para pessoas com deficiência ainda é uma especialidade extremamente nova no Brasil. São aproximadamente 560 profissionais capacitados para oferecer tratamento odontológico às pessoas com deficiência. No estado de São Paulo, de acordo com o Conselho Regional, apenas 181 dentistas atuam nessa área. As Casas André Luiz, pioneiras nesse trabalho, oferecem o serviço odontológico especializado aos seus pacientes desde 1961 e ao longo dessas mais de cinco décadas, tornaram-se referência no assunto, graças a um tratamento humanizado. Atualmente, a instituição realiza cerca de 9 mil atendimentos e procedimentos por ano, Tanto no Ambulatório de Deficiência Intelectual, como na Unidade de Longa Permanência, ambos localizados em Guarulhos, São Paulo. São cerca de 2 mil pacientes, que recebem assistência odontológica pela entidade. Cerca de 72% têm deficiência grave ou profunda, o que dificulta muito o trabalho dos dentistas. De acordo com Fernando Barros, dentista responsável pela unidade de longa permanência, a diferença do tratamento oferecido pelas Casas André Luiz, é justamente a forma como os profissionais lidam com as limitações físicas e mentais dos assistidos. É preciso dominar técnicas e abordagens clínicas que possibilitem um tratamento de qualidade e, ao mesmo tempo, ter um cuidado empático e atencioso, afirma o especialista. O atendimento é oferecido em todas as áreas odontológicas. Cada paciente é analisado de forma individual, porque tem características específicas que exigem uma atenção diferenciada. As condições físicas de alguns impedem, inclusive, determinados procedimentos ortodônticos. O implante dentário e de aparelhos, por exemplo, não pode ser realizado em todos os casos. Mas, a terapia odontológica não se resume apenas à consulta médica. Escovação e alimentação saudável também promovem a eficiência do tratamento. Para garantir a higiene bucal de todos os pacientes, são realizadas avaliações regulares que evitam doenças e complicações, além de um processo de conscientização de familiares e padrinhos. Todo esse trabalho minucioso busca garantir a qualidade de vida a essas pessoas com deficiência intelectual. Esse, aliás, é o principal objetivo das Casas André Luiz, há quase 70 anos. Finaliza Barros Abertura 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 Abertura